Desolados Desolados andavam dois pelo caminho E falavam da cruz, da morte e da paixão Mergulhados na solidão de não ter mais seu Senhor Que estrada tão difícil se apresentava pra trilhar Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz Um estranho aparece e se põe a andar com eles Não reconhecem nem sabem ao certo de onde vem E a pergunta que Ele faz Nos surpreende ainda mais Você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai Fica conosco, meu Senhor, já é tarde, o dia já vai Fica conosco, meu Senhor, já vai Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz 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 Fica conosco, meu Senhor, e então teremos paz